Música O Circuito de Cicloturismo Velho Oeste e os Caminhos Aromas e Chás foram tema de uma reportagem especial da TV da Assembleia Legislativa no final de 2019. Música A exuberância da natureza atrai um número cada vez maior de turistas para o oeste catarinense. Os atrativos são os mais variados. Um contato mais próximo com a vida no campo. A gastronomia típica dos colonizadores. Bebidas artesanais fabricadas por famílias da região. Tem até opções para quem busca um estilo de vida com mais saúde e equilíbrio. Música O Roteiro, uma iniciativa de três amigos, hoje é desenvolvido pela UDESC, com apoio de inúmeras instituições, como a Assembleia Legislativa, EPAGRE e a Federação Catarinense dos Municípios. Para consolidar o projeto, os responsáveis pela organização do circuito turístico promoveram o primeiro Integra Velho Oeste, um seminário por webconferência comandado pela professora Ivonete Ramos, coordenadora de um programa de extensão da ESAG. A abertura do evento contou com a presença de várias autoridades, entre elas o reitor da UDESC, Dilmar Barreta, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, autor de uma emenda parlamentar que destina à UDESC R$ 100 mil para apoio ao projeto. Eu acredito que, no máximo, até o mês de maio, junho, metade do ano, esses recursos já estão sendo disponibilizados pela UDESC, que, juntamente com todos os coordenadores desse belíssimo projeto, poderão aplicá-lo bem e mostrar aquilo que realmente o projeto tem o seu objetivo, fazer uma Santa Catarina melhor para todos, mais agradável, e que as pessoas conheçam tudo aquilo que nós temos de bom em nosso território catarinense. Eu entendo que a UDESC está cumprindo com a sua função de desenvolver o Estado, ou seja, colaborando para fortalecer também a nossa economia local. O roteiro tem 300 quilômetros em estrada de terra e asfalto. As inúmeras atrações estão localizadas na região do Entre Rios, no extremo oeste de Santa Catarina. Os turistas participam de várias atividades. Eles conhecem o cultivo de frutas, tomam banho de cachoeira, pedalam às margens do rio Uruguai, visitam sítios especializados no cultivo de plantas medicinais, conhecem práticas integrativas como a dança circular, provam vinho, cerveja artesanal e todas as delícias produzidas pelas famílias da região. A intenção agora é aumentar a divulgação. Um dos palestrantes do seminário foi o coordenador do Centro de Tecnologia da Federação Catarinense dos Municípios, Michel Silveira Halpe. Ele apresentou as ferramentas de divulgação do roteiro nas plataformas digitais, oferecidas de forma gratuita pela entidade. Este primeiro seminário também serviu para dar início ao cadastramento das propriedades e dos empreendedores participantes do circuito turístico. A coordenadora do Programa de Extensão da UDESC Saúde e Equilíbrio, professora Kisio Sangali, faz parte do grupo de amigos que idealizou o roteiro. O próximo passo é criar o selo de credenciamento das propriedades, para que o turista sinta a segurança de estar no empreendimento credenciado. Significa que esse empreendimento segue todos os protocolos de boas práticas de segurança, boas práticas de higiene, boas práticas de apoio ao turista, de receptividade ao turista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho